O Superior Tribunal de Justiça negou pedido de liberdade a um estudante da Universidade de São Paulo acusado de tráfico de drogas. Mais informações com a repórter Samanta Pessanha. De acordo com a denúncia, o universitário foi flagrado com cerca de 390 gramas de maconha e 48 comprimidos de êxtase. Como a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, a defesa do estudante deu entrada em um habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o pedido. Os advogados, então, recorreram ao STJ, sob a justificativa de que o decreto prisional foi feito sem a fundamentação necessária. Porém, a defesa do universitário esqueceu de anexar ao processo uma cópia da decisão da Justiça Paulista, que inviabilizou a análise de suposto constrangimento ilegal sofrido pelo estudante. Por conta disso, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou o pedido de eliminar. Foram solicitadas mais informações ao Tribunal de Justiça de São Paulo para o acórdão poder ser analisado posteriormente pela quinta turma do STJ.